Olhem para isto, e eu falar de James Bond, não é? Brincado? Olhem para aqui, para a fucking machine, o papai e o detalhe do menino. Boa só, daqui a se vão, e sejam bem-vindos para mais um vídeo fantástico. Espero que esteja tudo bem contigo em casa, não é? Tens de ter um dia brutalíssimo e bora lá, continuar aqui a reviver a nossa série do Forza Horizon 1. Como é o mito, o clássico, e voltámos aqui a fazer os extras, não é? Além da série que fizemos, completámos o jogo, agora estamos a fazer os extras, não é? O encontrar os celeiros, que é sempre muito fixe, porque a gente nunca sabe quais são as máquinas que lhe vai encontrar, não é? E estamos a fazer o Showcase Events. Por isso, senhor visto, vai acompanhar, a gente compra um carrinho, vai em modo crazy, e só desbundar aqui e curtir o jogo, não é? Então bora lá, vocês viram quem acompanha a série, o Showcase Events, o anterior, nós, já está pronto o primeiro carro, não é? Então bora lá, que era aquele Aston Martin brutal, por isso já podemos ir aqui ao nosso mecánico, como vocês podem ver, e a gente acho que já o pode levantar, não é? Então bora lá, e assim a gente até já pega nele, não é? E depois vai encontrar o novo celeiro, não é? Então diz-me se gostas destas aventuras, e se estás a curtir a sério, então bora lá, vamos entrar aqui, não é? Olha aí, primeiro momento a tomar, olha aqui, carros em celeiros. Bora lá, levantar aqui a nossa máquina, não é? Ponto para coletar, olha ali, olha lá, já nos bom, não é? Bora filhão! Você não precisa ser um suave inglês super-spy para apreciar este clássico. Aston Martin, certamente, fez a história quando eles fizeram ela. Então não vá ter-lhe envolvido em qualquer serviço de serviço de segredo, não é? E a máquina? Olha para isso, e eu falar dos james bons, não é? Brincado? Olha para aqui, para o fucking machine, o papai, o detalhe do menino. Espetacular, não é? Bora lá então já dar umas gasadas, e vamos fazer sempre assim, não é? A gente depois descobre o novo quadro, depois na parte, na outra parte da série, fizemos o showcase event, não é? E assim, faz o tempo para poder levantar, e a gente depois levanta o quadro novo e vai buscar outro quadro, não é? Que é sempre brutalíssimo, porque o nosso charro de novo, olha para isso, olha aqui. Uh, fazer burnout aqui, já nos bom. Calma, calma, eu sou uma unha, calma, já vamos estragar o veículo, não? Vamos para aqui, aqui é mais fixe para dar aqui umas gasadas, olha aqui. Uh, olha para isso, parece uma fucking machine, não é? Ah, está aqui. Uhul, e o interior disto? Espetacular, não é? Vamos então buscar um novo charuto, não é? Vamos marcar, temos aqui, como vocês podem ver, aqui o celeiro, não é? Para aqui, para o meiozinho, não é? Depois a gente vê o que é que vai dar, não é? Olha, rápido, marca aí, isso. Bora, siga. Sim senhora, filha, tudo mais, olha aí. Bora lá então, aqui o nosso charutozinho, olha aqui. O interior, olha para isto. Haha, está muito fixe, não está? E o homem do menino, olha? Espera aí, está muito fixe, não está? Olha para isto, o interior. Aquilo ali, vocês estão a ver ali no meio, será que é de James Bond, aqueles discos, não é? Aquelas cassetes, eu acho que é, é aquelas, para se lembrar daqueles, daqueles rolls que a gente comprava, dos CDs gravados, ou dos DVDs, não é? Então a gente comprava aqueles rolls de 25, ou assim, e vinha assim, não é? Naqueles cilindros, haha, eu acho que aquilo é a banda sonora, não é? Só rolls de CDs, haha, olha aqui, se eu te vinto neste fucking machine, vamos um bocadinho de cá por, bora. Olha para aqui, o senhor já está a me ter a direção, é isso? Haha, aqui no charuto, já é muito bom. Bora, olha aí, siga. É para aqui, não é? Está bom, isso é para dar calor. Diz-me se estás a gostar, não é? Se achas fixe essa cena dos celeiros, não é? Contra os celeiros e essa máquina é brutalíssima, não é? E é que depois a gente encontra. Eu sei que vários jogos mais recentes é às peças, não é? Vocês vão encontrar peças até fazendo completar o quadro, não é? Depois vocês ficam com o quadro. Aqui não, a gente encontrou o celeiro. Vocês viram, no episódio anterior, mandamos para o mecânico, não é? O mecânico para ele levantar um, corre-boque, dá-nos um tempo de pinho de horas, ou o tempo de gameplay, e depois podemos levantar quando está pronto, não é? Olha aqui, estamos aqui na parte da cidade, não é? Aqui com o nosso brutalíssimo, olha aqui. Basta-me marco. Haha, fica aqui bem, não fica? Olha para isso, a gente vinha para aqui para as straight race, não é? Vocês viram-me de sério. Olha aqui, olha. Vinha falta um pedaçozinho aqui, ó. Só apreciar aqui, olha para isso. Este jogo é muito fixe, não é? Só para andar aqui a curtir com os nossos charutinhos, olha aqui. Olha. Não é hora que conta, não é? Está para o beijão, está lá aqui. Olha aqui, a straight race, quem se lembra aí do underground? E aí, eu acho que comigo, que é onde se tem a andar de for speed. Bora, vamos cortar por aqui. Uh, porque é que eu já estava às pernas? Haha, eu já desconfiava, mas eu o risquei, não é? Pronto, pensei que era os novos forças, não é? Bora lá, e que já dá para partir isto, não é? Minha, está, uh, Jesus, eu já estragaste tudo bem. Uh, gente, já vai buscar outro, não é? Então, bora lá. Sim. Calma. Não, espera aí. Não, calma. Já está a desloquear, está bem, está muito estralando, vou dizer que estava para o cor de ponta, mas afinal, não, vou já meter aqui, isto tem uns saltos malucos, não é? Foi quase, não é? Uh, olha aí, olha para o cenário, lá ao fundo. Já vai, filho? Olha aí, overworld. Opa, galizão aqui de... De... Xem-me-me-lo, dá-se-te-me-ar-tente. Olha aí, bora, então agora aqui temos de estar atentos, não é? Olha aqui. O conco do menino. Olha, eu acho que até já é isto que está aqui. Haha, isto é que é brutalíssimo, não é para aqui? Eu acho que já encontramos o menino, olha aqui. Bora. Eu acho que já podemos aqui entrar, mas vamos só dar aqui uma voltinha. Olha lá, isso é a rastrela lá ao fundo, vocês podem ver. Tem variedade, não é? Temos neve ali e depois olha para vocês vir, um caquino aqui. Ó, até vou tocar com o meu piaço, olha aqui. Quase deserto aqui no lado contrário, não é? Bora lá, darem aqui uma curtição, porque senão o vídeo também fica curtinho, não é? E vamos olhar aqui. Temos aqui um estado maluco, não é? Vamos lá. Olha aqui só uma... Pff, calma. Isso, controla isso, senhor. Também isso. Não tem direção assistida, ah? Tendo-se que me escutar, olha aí. Uh, o que tinha para lá, não sei? Bora, vamos dar aqui uma voltinha só para vocês apreciarem aqui o cenário. Ih, minha máquina nova. Bora. Turnaround, diz ela, calma aqui. Deixa eu mostrar aqui, olha para isto. Temos aqui umas bombas, não é? Aqui o cenário, as pessoas, aqui o menino. Bora lá. Não recalculas nada. Ih, olha aqui o rio, aqui ao lado. Desse lado, isso, olha para isto. Siga. Vai. Isso. Ó, pá. Também, este até foi fixe, não é? Acertámos mesmo, incha aí, não é? Gente, sem querer, marca, não é? Vou parar ali. Olha, temos aqui o nido de vídeo, não é? E depois, encontramos o menino, não é? Bora. Olha aqui, aproveitar já o peliquinho, não é? Siga. Isso. É só, olha aí. Vamos ver. Há o acho que é aqui, não é? Vamos ver se é isto, então. Tem ar disso, não tem? Então, bora lá. Tem aqui um trefe de ser maluco, não é? Uou! Acima tu ali ia abusar-se, não foi? Foi, velho. Bora. Vamos lá, então. Siga. Não. Estamos aos parais assim, Zé. Ui, eu estava a olhar para o mapa para deixar o muceleiro. Bora lá. E aí, vamos aqui, eu estou a passar aqui. Ui, havia acidente, não é? Não fui eu. Bora. Olha aqui. É, filha, eu acho que é isso, eu acho que é o rio mesmo. Olha aqui, vamos embora aqui, pouquinho para dentro. Siga. Bota filhão, driftzão aqui, ah, maluco. Ui, eu acho que é aquilo. Espera aí. Também eu não, olhe para lá que fucking machinho. Vocês estão a ver o mesmo que eu? Ui, Shelby Daytona Coupe. Opa, pai, espero que vai ser até umas gazadas. Quer dizer, já vem para aqui, o fucking Pastor Mark, James Bond. Ah lá, James Bond, um bocadinho amassadinho. Também tivemos ali umas perseguições malucas. Olha aí, Shelby Cobra, Daytona Coupe. 1965, está sendo restaurado, não é? Tu já viste o nosso charuto, não é? Espero que estejas a gostar desta série, não é? Só que estar aqui a desfrutar aqui. Tu já estás a ver qual vai ser o próximo episódio. E vamos à procura de mais uma máquina nova. Então, tudo bom, todos, obrigado sempre por aquele apoio fantástico. Vocês são fotos. Muito bem, seguimos para a frente outra vez. Uuuuuh. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.